E aí galera, tudo mais um vídeo aqui do canal do Mansão Maron, no meu canal, tá ligado? Hoje eu tô num lugar diferente no campo, conheci os mano aí, conheci ontem, tem eles que já me conheciam da mansão e tal, aí eu falei que ia fazer um vídeo com o Eusé aqui jogando bola, um desafio, e tamo aí ó. Ó, fala aqui os nomes de vocês. Meu nome é Leonardo, meu nome é Matheus, meu nome é Lucas, meu nome é Gustavo, meu nome é Guilherme, e você? Aí todo mundo aqui, e hoje nossa câmera vai ser aqui, disse que é bom. Gostei! Aí eu gostei! Batei! Nunca fez não? Tá feito, nunca tô. Então! Ó, só segura aqui, aí quem for bater aí fala assim, tá, vem aqui, passa, fala algum bagulho aqui, tá ligado? Tá gravando? Tá gravando. Não precisa falar não, eu deixei direto. Ó gente, ó, o time já tá formado, já formou o time, vai ser eu, e ele aqui, ó, 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 Ê, vamos logo! Ó, vai ser nós quatro, contra eles três. Pra nós quatro? Pra nós quatro, contra eles três. Pra nós três. Pra nós três. Pra nós três. O time é nós dois, contra eles três. Pra eles dois, o goleiro. O goleiraço, entendeu? E a torcida. E aí! E aí! E aí, agora vamos... O goleiro, quem vai começar? Ei, vamos, dá, dá a resposta. Ei, eu pego a resposta e eu vou bater o primeiro pé. Tá, ele vai bater o primeiro pé. Eu sou David e São Paulo, ele vai bater o primeiro pé. Vamos, vamos, vamos. Tá, vai logo, bate a porta. Um gol! O Palmeira não teve o dia. 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 Olha o que é bom, mano. Olha o que é bom, mano. Olha onde a bola vai parar. Olha lá. Na lua! Aêêêê! O pai é aqui, então? Eu acho que foi no mesmo canto do que o do Dedê. Não. É que eu não sei bater mais, porque eu sou Flamenguista, e os Flamenguistas já tem mais jogadores. É. Vai dormir aí, ó. Filma essa porra ali. Agora, Rafael, perna de pau, vai derrar. Eu confio. Eu confio. Vamos, que é bom. Aêêêê! 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 Muito ruim! Aêêê! Qual é o seu depoimento? Qual é o seu depoimento? Aêêê, primeiramente, queria agradecer toda a nação santista, tá ligado, lá no asilo. Amo vocês. Segundo a minha mãe, por ter me dado essa oportunidade de fazer esse gol. Só tem velho que trouxe pessoas... Por isso, ele vai bater o nosso pênalti. É o pênalti da vitória? Não. Eu já fiz um pênalti. Cristiano Rodosvaldo. Qual é o seu depoimento? Que gostosura. Ainda tem pênalti ou não? Não, não. Ainda dá pra empata? Dá pra empata, tem pênalti ali. Qual é o seu depoimento sobre essa vitória? Eu queria agradecer a minha mãe porque me colocaram no mundo, meu pai e meu professor aqui. Eu fui com um monte de um lisonjeado por ter um aluno como ele. Oi, senhor. Eu falei o quê? É vitória? Ele já ele é. É vitória? Eu depois estava jogando um timinho, senhor. É, timinho? Ó, 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 ó. Vocês tem que calar a boca, vocês tem que xingar eles. Não dá um depoimento a ti. Olha lá, filma lá, filma lá. Vai, chega pra ele. Palmeiras não tem mundial, mano. Esse goleiro aí parece um goleiro do PES 2011. Não é puro? O PES 2011. Vamos lá, PES. Vamos lá, PES. Quer que eu botei onde, goleiro? Vai, sei lá mesmo. Ó, filma de lá pra cá. Você é pra andar até onde? É pra você lá, né? Ai, ai. Meu Deus, você é muito bom, você é muito bom. Pega nunca? Pega nunca? 3x1? É. 3x1? 3x1, dedê? Fazer o quê, né? 3x1 pra nós. É, eu pedi um pé, eu sou difícil demais. Agora é o Flamenguinho da conta. Vai. E aí, galera, meu vô sumiu. Estou procurando um gol novo. Ah, nem gravou o pênalti. Vai de novo. Não, não, você fez o pênalti. Então. Fez o gol. Fez o gol? Nem gravou. Fiz aí, o câmera mal. Porra, tem o tio, aquele banguelo. Eu nem tenho tio. O meu? Banguelo. O câmera, vem cá. Calma aí, bate agora não. Ó, pode bater agora. Fiz aí, mano. Ó, tipo... Quem tá participando é nós. Se ele falar, você filma ele. Ah, entendeu? A passada de jogador. Então. A passada de jogador. Você pode ir lá também, filar o goleiro, andar o campo. Pode crer. Pode filmar ele. A passada de jogador que fez o gol. Ó. Ó, vai bater aqui o pênalti. Ó, tá. É, ó. Um, dois, três, quatro. Quarta a dois. Quarta a dois. Pode perder. Quarta a dois. Ai. Quarta a três. Quinta a três. Quinta a três. Coleiro, você não pula nem, ô corno. Eu tenho medo do gol do seu tamanho, mané. E você quer cantar no gol? Ei, 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 eu vou no gol. Não, 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 goleiro. Tira no gol. Não. O que é pra... Não. Ai, meu pé tá queimando, galera. Tá ligando o range aqui, garalho. Quarta a três. Ó. Parou. Aí. 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 Nós não errou, né? Sim, eu não errou. Garrafa, algum depoimento? Futebol tá nas minhas mãos. Se eu fazer, eu ganho uma coca-cola gelada. Uma coca gelada, tu me engano. Me esqueça de dar um like, se inscrever no canal, compartilha com a sua família. Com seu pai, com seu tio, com sua namorada, só fica. E pra quem não tem pai? Eu também não tenho pai nem mãe. Nem eu, eu sou teu pai. Esse ângulo, daqui ó, eu quero assim ó. Eu quero assim ó, abaixa. Abaixa e filma direito. Ai, caralho! Se eu fazer esse gol, mano, se eu não fazer esse gol, dou o cupom indio. Ai, campeão! Campeão! Time cabeça de rolo é campeão! Time cabeça de rolo é campeão! O pai é o papo! O Palmeiras não tem mundial! O Palmeiras não tem mundial! Não tem copinha, não tem mundial! O que você ganhou? Você ganhou! Ó, você perdeu! Vai ter que correr de cueca, foi o trato! Ó, mas e ele não vai correr? Também vai correr! Olha aqui! Ele quer jogá-lo! Calma aí, calma aí! Ó! Você vai correr de cueca por ele? Não Eu ganhei, eu fiz os três gols É É 10 votos no campo 10 votos no campo? Vai lá Começou Ó Ó Desce, ó, tô correndo de cueca Cuequinha Vamos, família Vamos, família Um, dois 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 Fala a sensação de correr De perder Fala pra nós É Lindo, maravilhoso Não tem pra ninguém, fato É Se você gostou, se você gostou Com a mãe, então compara Com a mãe, então compara Com a mãe, com Com um profissional Com a mãe, é muito bom Muito bom Ah, delicado, né? Quem gostou do meu futebol Me chama aí no ato 999 Se não der, é 999 É, né? É isso mesmo É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Comenta, compartilha Deixa nos comentários aí E até o final desse vídeo Até agora Deixa o seu like Comenta, compartilha E pra cá, galera Tamo junto Valeu E até o final do vídeo E até o final do vídeo Legenda por Sônia Ruberti